Você que trabalha no online e precisa cobrar os seus clientes de forma digital, com certeza você precisa de algumas ferramentas para te auxiliar nessa parte. E com certeza você deve passar pelo grande problema de receber taxas abusivas e taxas muito altas dessas plataformas. Infelizmente isso acontece muito. As plataformas hoje que cobram para você passar o cartão de crédito e receber o valor, eles cobram um valor muito alto e você acaba ficando no prejuízo, você acaba perdendo muito o valor do seu serviço e o seu cliente também tem que pagar o seu serviço mais o valor da taxa que a ferramenta cobra para fazer essa transição entre vocês dois. Bom, eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar pelo menos umas duas ou três plataformas para você trabalhar com essas cobranças aí, com taxas menores ou pelo menos ajudar um pouco nessa parte. Porque às vezes você está utilizando aí uma ferramenta que está te cobrando muito caro e você está ficando no prejuízo. Então eu vou te mostrar na minha tela aqui algumas ferramentas que eu já utilizei, que eu utilizo e que me ajudam bastante aqui no dia a dia. Bom, antes de te mostrar as plataformas, eu quero te dar uma dica aqui também para você conversar com o seu cliente. Hoje nós temos aí o Pix, que não cobra nenhuma taxa de transação. Então você pode sugerir para o seu cliente de fazer o valor de Pix, porque ele tem a vantagem de não ter que pagar as taxas abusivas aí que temos nas ferramentas e também facilita para você que você também vai receber o valor cheio do seu serviço. Então se o cliente conseguir, se for possível, ele efetuar o valor em Pix, é muito bom para você e para ele também. Faça ele enxergar essa vantagem que vai ajudar bastante. Inclusive tem alguns clientes aqui que eu faço um valor, eu cobro um valor e também cobro duas vezes no Pix, que pelo menos somente dois meses eu consigo trabalhar com o cliente e eu consigo também através de um contrato, eu faço um contrato antes de fazer isso. Quando eu faço esse contrato, eu deixo lá informado que vai ser em duas vezes no Pix e aí eu faço um desconto para ele caso ele queira. Isso ajuda bastante aí também a evitar ter que ir para essas plataformas e ficar cobrando valores abusivos. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com a primeira plataforma, que é o PagSeguro, que é o mais comum, é o mais conhecido e o que o pessoal costuma utilizar. Porém, o PagSeguro tem algumas taxas bem altas, tá? Em referente a alguns outros que eu vou te mostrar aqui. Se você recebe, por exemplo, mil reais aí do seu cliente no PagSeguro, você tem a forma de pagamento aí, vamos supor que seja em cinco parcelas, tá? Você vai receber aí... Ah, na verdade aqui, venda com maquininha seria loja física, né? Então vamos colocar aqui vendas pela internet, que é um pouquinho mais alto, né? Então eu quero fazer em cinco parcelas mil reais para o meu cliente. Na hora eu não vou receber. Se eu quiser receber em 14 dias, eu vou receber 865,90 dos mil reais que eu cobrei do cliente. E se eu quiser receber em 30 dias, eu vou receber 875,90, 10 reais a mais, tá? Porém, a gente vai receber somente daqui 30 dias e às vezes isso também prejudica um pouco. Os valores aqui que eles informam, tá? É que à vista você tem uma taxa de 3,19% e parcelado 3,79%, tá? E o seu cliente também paga uma taxa e quanto mais ele parcela, mais taxa ele paga, tá? Só para informar. E você pode informar esse cliente também sobre isso. Olha, eu trabalho com uma plataforma online que passa cartão de crédito, eu posso parcelar em quantas vezes você quiser, porém quanto mais parcela, mais você vai pagar, tá? Então, tem que ser informado isso para ele, para ele não ser pego de surpresa aqui na hora de fazer o pagamento. Outra plataforma que eu gosto aqui de utilizar, que eu utilizo muito mais que o PagSeguro, é a Cobre Fácil. A Cobre Fácil, ela tem aqui alguns planos, ela tem um plano gratuito, tá? Mas o plano gratuito, ele praticamente dá na mesma do que você utilizar o PagSeguro. Vamos dar uma olhada aqui nos planos, que é o seguinte, ele cobra aqui R$3,50 por boleto pago no grátis, tá? Se você quiser utilizar essa plataforma gratuita, acessar aqui e começar a utilizar. Você vai ter que pagar R$3,50 por boleto, 3,99% no cartão de crédito, tá? E aqui, você recebe uma parcela a cada 30 dias e não tem como você fazer cobrança em PIX, tá? E nem nota fiscal. Se você paga R$49,90 por mês, é aqui que está a vantagem. Se você paga aí por mês R$49,90, você vai receber, você vai pagar R$1,90 por boleto, tá? A taxa vai ser R$1,90 se você quiser emitir um boleto através da plataforma. Você tem aqui no cartão de crédito R$1,97% mais R$1,99 por parcela no cartão, tá? Então, a taxa deles é R$1,97% e cada parcela que o cliente quiser colocar, se ele quiser em 5 parcelas, vai ser mais R$1,99 por parcela no cartão de crédito. Vai ficar mais barato que o PagSeguro, mas tem essa a mais aqui, né? Cada parcela vai adicionar R$1,99 a mais. E ele cobra R$0,99 por PIX de cobrança. E você recebe em 10 dias. Então, já diminui muito mais do que o PagSeguro lá, que são 30 dias, tá? Então, a Cobre Fácil aqui, no valor que você paga R$49,90 por mês, ele vale a pena. Ele vale muito a pena aqui você assinar e utilizar. É uma das que eu utilizo aqui. Vou deixar o link na descrição para vocês também. Se vocês quiserem conhecer melhor, dá uma olhada aqui nas soluções que eles têm. Eles não têm somente a parte de cobrança, tem várias outras coisas aqui que ajudam bastante. E uma outra plataforma é a ASAS. A ASAS também tem umas taxas bem baixas que valem muito a pena, tá? Então, aqui eles informam o seguinte. Tem alguns planos grátis aqui, que você tem gestão de cobrança, cartão ASAS, conta digital, segurança e suporte. E aqui tem as cobranças que eles utilizam. À vista no cartão de crédito, eles cobram aqui R$0,49 mais R$1,99 de taxa, certo? Duas a seis parcelas, se o cliente quiser parcelar em seis vezes, R$0,49 e 2,49%. Então, é menos ainda do que as duas outras plataformas. E aqui, no caso de sete a doze parcelas, eles cobram R$0,49 mais R$2,99. Então, acredito que vale a pena também você utilizar o ASAS. Ele tem uma taxa bem menor do que o PagSeguro, pelo menos. E ele tem aqui essa parte de transação que vale muito a pena aí para você utilizar. O cartão de débito também, R$0,35 mais R$1,89. Então, assim, tem muitas outras ferramentas aqui dentro do ASAS, que tem notificação por SMS, notificação pelo WhatsApp e tem outras formas aqui que eles utilizam de negativação no Serasa, caso a pessoa não pague o boleto. Tem uma parte que eles fazem cobrança para as pessoas. Então, às vezes, vale muito mais a pena você utilizar uma ferramenta que vai te dar mais segurança aí na questão das cobranças do que você ter somente uma plataforma de pagamento aí que você faz entre você e o cliente. Então, é uma ferramenta que eu acho que vale muito a pena aí para vocês utilizarem no dia a dia, para vocês fazerem as cobranças com os seus clientes. E uma última informação que eu gostaria de dar, Quando você pega um cliente internacional, lá não existe Pix, lá não tem como você parcelar valores. Então, geralmente as pessoas utilizam o Paypal. O Paypal é uma das melhores plataformas aí que você faz essa integração. Quando o cliente paga lá em dólar, em euro, você já recebe em real diretamente na conta. Então, não precisa de nenhuma outra plataforma para transferir o dinheiro em euro, transformar em real, que aí é mais taxa ainda. Então, aqui você tem a taxa aqui deles é 3,5% no recebimento de pagamentos em moeda diferente da sua moeda local e 4,5% no envio de um pagamento. Então, eles cobram 3,5% quando você recebe aí de forma internacional. E o bom é que, geralmente alguns clientes aqui, que pelo menos eu recebi em dólar, no mesmo dia eu consegui tirar o dinheiro ali do Paypal. Então, já é um a mais aí que você tem, uma vantagem a mais dentro do Paypal. Tem gente que utiliza o Paypal até mesmo para cobranças nacionais, porque ele é uma boa ferramenta também. Ele é uma ferramenta muito interessante, muito completa nessa questão de cobranças e pagamentos. Bom, espero que vocês tenham gostado aí das dicas que eu dei aqui sobre as plataformas de pagamento. Se você utiliza alguma outra plataforma e gostaria de compartilhar aí com a gente, se você utiliza alguma aí que tem taxas menores ou que tem taxas que sejam justas, coloca aí nos comentários para a gente compartilhar, para a gente conhecer novas ferramentas, que também vale muito a pena. E se inscreva aí no meu canal se você quiser receber aí mais vídeos como esse, se você quiser receber alguns outros vídeos sobre plataformas, sobre ferramentas. Eu sempre faço playlists, dá uma olhada lá também nas minhas playlists, que eu estou montando algumas playlists aí de ferramentas, aplicativos e várias outras coisas que te ajudam no dia a dia. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!